E olha, presta atenção, vamos falar do aleitamento materno? Gente, essa é a melhor fonte de nutrição para todos os bebês, de forma de proteger o seu filho, a sua filha, diminuir também as taxas de mortalidade infantil, de deixá-lo mais forte, sem falar também da economia, porque você não precisa gastar dinheiro. E é por isso que esse mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, que é justamente para falar sobre esse tema de amamentação. Olha só, a matéria bem bacana que o Israel preparou para a gente. O leite materno é o melhor fonte de nutrição para os bebês e é a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir até em 13% os índices de mortes de crianças menores de 5 anos. O aleitamento materno protege a criança de doenças, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Mesmo assim, algumas mulheres passam por traumas que impedem de amamentar seus filhos. Sim, ainda existe e muito mais uma falta de apoio mesmo a essas mulheres que têm dificuldades na amamentação. A gente ainda acredita muito que é só colocar um bebê no peito assim que ele nasce e vai estar tudo bem e vai ser tudo bem o restante da vida que essa mulher quer amamentar. Mas muitas mulheres enfrentam muitas dificuldades nesse primeiro contato, sabe? Elas têm muitas vezes fissuras que são machucadas nos mamilos, por conta, às vezes, de uma pega que o bebê faz incorreta, por conta de um desajuste que há na amamentação, e aí por conta dessas fissuras, das dores, principalmente a dor, a insegurança e a falta de apoio, são os pilares que fazem com que uma mulher desista de amamentar. Ou que ela muitas vezes não tente mesmo. Mas existem formas de ajudar essa mulher, existem formas de apoiar essa mulher, existem profissionais capacitados somente com a amamentação para ajudá-la nesse período. De acordo com o Ministério da Saúde, as mães brasileiras amamentam exclusivamente com o leito materno e seus filhos apenas 54 dias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria de seis meses. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde incentiva a luta pelo aleitamento materno no Agosto Dourado. No próximo dia, 28 de agosto, acontece aqui em Três Lagoas, na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a Hora do Mamaço, evento que irá reunir mães lactantes para destacar a importância deste momento da amamentação. No mês de agosto, é enfatizado a importância da gente falar sobre a amamentação, da gente falar sobre esse momento que é difícil, que é complicado, mas que as mulheres tendo esse apoio, que elas precisam se informando principalmente, porque na gestação é o período que ela vai se informar, que ela vai se preparar. Elas conseguem amamentar, elas conseguem ter um momento prazeroso com o seu bebê durante a amamentação e duradouro, duradouro, porque a OMS preconiza pelo menos a amamentação exclusiva, pelo menos até o 6º mês de vida do bebê e continuado até quando a mãe e o bebê se sentirem bem e à vontade pra isso. A amamentação, o leite materno, ele é o principal alimento do bebê até um ano de vida. O bebê vai comer, a partir do 6º mês, 7º mês, ele vai comer, mas ele pode e precisa continuar em alentamento materno. As mães gestantes ou lactantes devem procurar ajuda e amamentar seus filhos. Olha, aqui em Três Lagoas, a gente pode buscar esse apoio nos grupos de mães, que muitas têm, né? Os grupos de mães, apoios entre nós. A gente pode buscar esse apoio dentre os profissionais de saúde, apoiadores realmente da amamentação. A gente pode buscar esse apoio com as consultoras em amamentação, que nós temos aqui algumas, né? A gente pode buscar esse apoio também na internet, né? Quando a gente está lá fazendo as nossas pesquisas na internet, a gente pode buscar perfis que estejam de acordo com a amamentação. Gente, o ato, né, de amamentar é a coisa mais linda, divina. É o ato da vida. É a mãe alimentando o seu filho. Isso é demais. Por isso que é importante a gente fazer essa conscientização do aleitamento materno, a importância que isso traz para o bebê, reforça na saúde, na imunidade da criança. Isso é muito bom. Eu só não consigo entender, vou chegar bem perto agora, que em que momento, em que momento da existência humana, porque nós estamos falando de animais, que somos, né? Também compomos aí a nossa flora. Em que momento da humanidade algumas pessoas acharam, começaram a pensar que o ato de uma mãe ter que tirar o peito para fora da roupa, para dar o alimento ao seu filho é algo vulgar. Em que mundo essas pessoas vivem? Que cabeça doente é essa, né? Associar um ato tão sublime, tão divino a uma conotação sexual. Pelo amor de Deus, onde essas pessoas vivem? Que cabeça podre essas pessoas que fazem esse tipo de comparação vivem? Gente, amamentar é a vida. É vida. E eu me revolto demais, porque às vezes, infelizmente, eu vejo, principalmente na internet, alguns falsos moralistas associando esse ato nobre a algo ruim. Pelo amor de Deus, o problema está em você. O problema de verdade está nessas pessoas. Eu queria muito falar isso, porque, infelizmente, há pouco tempo, eu sou um cara muito ativo nas redes sociais, há pouco tempo eu vi uma pessoa, uma pessoa instruída, uma pessoa estudada, uma pessoa vivida, bravo, externando a sua indignação de ter se deparado com uma mulher na rua com os senhos de fora amamentando o seu filho. Pelo amor de Deus! Que pessoa doente é essa? A gente tem que falar aqui nada disso. não devia nem eu ter que falar isso, porque não precisava. A gente tem que falar aqui, mães, amamentem, deem o alimento para o seu filho aonde quer que você estiver e aonde a criança precisar. E se precisar de ajuda de outras pessoas para você se sentir mais à vontade, para você, sei lá, ter um espaço que você talvez se sinta constrangido, aí sim. Pode contar com qualquer pessoa, porque nós, seres humanos, precisamos nos ajudar.